Olá, queridos professores e alunos, estamos começando mais um programa Gabaritando no Enem, hoje com a ilustre presença do nosso professor de filosofia Edson Pegoraro. Tudo bom, professor? Tudo bem, é um prazer estar aqui para contribuir com os nossos colegas professores e também os nossos alunos que vão fazer o Enem deste ano. E desejar sucesso a todos e vamos tentar fazer um bom diálogo. Muito bem, professor. Bom, antes da gente começar, gostaria de lembrar aos alunos que as perguntas que serão feitas aqui, ou melhor, as questões que serão comentadas aqui hoje são questões selecionadas das provas do Enem dos anos anteriores e essas provas estão disponíveis no nosso site Dia a Dia Educação, da Secretaria de Educação. Vamos lá então, professor? Vamos. Para a gente começar essa conversa e dar uma descontraída, eu gostaria que o senhor pudesse falar para a gente, professor, quais foram as principais dificuldades da sua disciplina nesse simulado? Olha, acredito que no simulado as questões propostas e estabelecidas não apresentam grande dificuldade. Talvez a única estrutura que possa dificultar um pouco é que a gente tem observado que o Enem tem tratado de forma mais particular a filosofia nos últimos anos. Então, tem trazido bastante texto de autores, os clássicos da filosofia, tem se tornado algo bem focado nos enunciados com características específicas da filosofia. E nesse processo, então, o contato com o autor, com o texto, ele simplesmente pelo procedimento de interpretação, de análise, boa observação de leitura do texto, já reúne elementos suficientes para o aluno poder responder a prova sem maiores dificuldades. Que maravilha! E o senhor tem alguma dica de conteúdos que os alunos possam encontrar esse ano na prova do Enem? Olha, com relação a esse ano, a gente pode falar que uma das grandes dificuldades ou grandes estruturas que se apresentaram na sociedade tem sido temas relevantes à ética e à política, principalmente com relação às manifestações populares, o povo saindo das ruas e tudo mais. Essa questão, temas do conteúdo estruturante, ética e filosofia política, são dois conteúdos que sempre tiveram nas provas anteriores do Enem. E por essa questão social que o Brasil viveu nos últimos meses, ela pode ser uma referência de relevância interessante para o aluno observar, observar os filósofos que trabalham nessa temática, estudar, observar as questões dos Enem anteriores, para poder, de fato, estar se familiarizando com essas temáticas. Muito bem, professor. A nossa primeira questão refere-se à filosofia política, justamente. E o enunciado foi retirado de um trecho do livro do Espírito das Leis, de Montesquieu. E aborda de forma muito interessante termos como democracia, liberdade e independência. Então, professor, há que diz respeito à característica da democracia ressaltada por Montesquieu nesse texto? Bem, primeiro nós temos que entender a concepção, Montesquieu sempre foi um defensor da liberdade e essa liberdade condicionada ao processo da obediência das leis. Tanto é que ele tem o livro dos Espíritos das Leis exatamente ressaltando esse processo da importância e relevância das leis para o convívio social. Nós podemos fazer menção até um ditado popular que existe, que é aquela famosa frase que todo mundo já deve ter ouvido falar por aí. A minha liberdade vai até... ou a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. A minha liberdade vai até onde o outro começa com a sua. Então, essa perspectiva, ela recai exatamente nesse processo que a lei é importante para o convívio social. Pois, se todos os indivíduos pudessem viver livremente fazendo o que bem entendem, o que bem desejam, a nossa sociedade se tornaria um caos. Não seria possível uma convivência entre pessoas, não seria possível você andar na rua tranquilamente porque a qualquer momento, a qualquer instante, você está com uma roupa, alguém achando que está livre pode tomar a sua roupa, porque não tem nenhuma lei que diz que não possa tomar a sua roupa. Então, essas perspectivas, para evitar o caos, a lei, ela é importante. Dentro desse processo também podemos trazer como referência a necessidade de se ter respeito ao próximo. Na convivência social, pressupõe exatamente essa possibilidade de você conviver com um outro diferente, que pensa diferente de você e você tem que respeitar esses pensamentos diferentes, essas ideias diferentes. Então, as leis também a favorecem a essa convivência e esse respeito. E orienta também as escolhas que você faz no seu cotidiano. Mas, voltando exatamente ao processo do que o texto fala, o que eu ressaltei anteriormente é que o aluno basta fazer uma boa leitura e interpretar adequadamente a questão. Se você observar a questão, no próprio decorrer do texto, lá na terceira linha, vai ter uma afirmativa que diz assim, a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Então, com relação à democracia ressaltada por Montesquieu, o que é correto afirmar? Vocês vão ter as alternativas de A a E e você vai observar que a alternativa correta é a alternativa B, porque é a única que está de acordo com o texto. Porque diz lá, a alternativa B correta diz, Ao condicionamento da liberdade do cidadão à conformidade das leis. E isso que está explícito no texto. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Então, a democracia, você tem possibilidade, mas desde que você haja de acordo com as leis. Então, essa questão de poder usufruir dos seus direitos, da sua liberdade, condicionada ao princípio legal. Muito bem, professor. Espero que isso possa ajudar muito os alunos, inclusive na questão interpretativa. Vamos lá, então. Nossa segunda questão começa com o texto escrito por Kant em resposta à pergunta, O que é esclarecimento, professor? Referindo-se à teoria do conhecimento, essa questão do Enem de 2012 cobra do aluno que ele escolha a melhor opção que representa o sentido que o Kant dá ao tal do esclarecimento. E aí, professor, qual é a alternativa correta nesse caso? Bem, você tem que pegar algumas perspectivas. O esclarecimento é para Kant a capacidade de superar o processo da ingenuidade, dessa falta de, muitas vezes, de posicionamento efetivo. Então, o Kant, ele coloca o homem como o único sujeito capaz de superar essa ingenuidade, porque ele é sujeito ativo, entende o ser humano como sujeito ativo. E ele consegue desenvolver e superar essa dificuldade da sua ingenuidade através da sua capacidade racional. É através dessa capacidade racional que o homem consegue encontrar o esclarecimento. E é esse posicionamento que o texto fala lá também. Tem um processo que diz no texto, no meio do texto, coloca assim, tem coragem de fazer uso do próprio entendimento. Ou seja, o ser humano tem que se colocar enquanto sujeito autônomo. Então, por isso, a única alternativa correta dessas aí que nós temos, a alternativa correta é a letra A, porque coloca a reivindicação da autonomia, da capacidade racional como expressão da maioridade. Então, o Kant coloca isso. O sujeito tem que ser responsável. Tomar coragem para tomar decisão. E fazer isso dentro de um preceito racional, dentro de um entendimento, da compreensão de realidade e compreensão de mundo. Então, é a capacidade racional que ajuda a mediar esse procedimento e a tomada de decisão pelos indivíduos. Ok, professor. Só confirmando, então, letra A. Alternativa correta. Alternativa correta. Ok. E continuando, então, temos na terceira questão, professor, uma instigante abordagem do Severino, em seu livro Filosofia, de 1992, que trata do dimensionamento político da ética na contemporaneidade. Nas palavras do próprio Severino, a ética se entrelaça necessariamente com a política, entendida esta como a área de avaliação dos valores que atravessam as relações sociais e que interliga os indivíduos entre si. O que ressalta o texto ao evocar a dimensão histórica do processo de formação da ética na sociedade contemporânea, professor? Bem, observar nesse texto, o principal fator relevante aí é entender o ser humano enquanto ser sujeito histórico. Esse sujeito histórico que está constituído por uma dimensão, ou seja, na compreensão de que a concepção do homem está ajuizada dentro de um processo histórico em que esse indivíduo vive e também no processo que ele desenvolve as suas relações sociais. Então, políticas, relações políticas, culturais. Então, em decorrência da sua autonomia, a liberdade, a perspectiva de compreensão, na verdade, então, esse procedimento de identificação enquanto sujeito histórico social, ele se faz exatamente pela compreensão em que o homem está inserido em uma sociedade. Então, ou seja, a última frase que você apresentou daquela relação do texto, do próprio texto, pegar o texto, a parte da questão lá que diz assim, as relações sociais interligam os indivíduos entre si. Então, ao observar as alternativas possíveis, nós vamos verificar que a única alternativa que diz respeito ao texto é a alternativa da letra D, que é o sentido coletivo e político das ações humanas e individuais. Ou seja, o sujeito, quando faz escolhas ou quando faz suas deliberações, ele não o faz sozinho, ele faz banhado de um coletivo. As ações que você faz individualmente, ela tem uma causa coletiva. Então, a relação desse sentido coletivo, ele é bem claro nesse texto. Muito bem, professor. Reforçando a alternativa correta? Letra D. Letra D. Então, vamos lá. Na nossa penúltima questão, temos dois textos introdutórios, um de Brunet, A Aurora da Filosofia Grega, e o outro do Gilson e Biner. Espero que a pronúncia esteja certa, professor. Isso mesmo. A História da Filosofia Cristã. Assim, a gente tem aí uma referência clara ao conteúdo mito e filosofia, que é o conteúdo estruturante dessa nossa questão. Isso. A pergunta que nos é feita ali é a seguinte, professor. As duas teses citadas nos textos, a do Anaximenes, um filósofo grego, e a de Basílio, um filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que... É até um tipo de questão que me intriga bastante, porque pede que você complete quase que a frase. Essa é uma outra questão também de pura observância do texto. Então, se pegar o primeiro texto, vai falar lá que Anaximenes de Mileto diz que o ar é o elemento originário de tudo, que existe, que existirá, assim por diante. E já o texto 2, o Basílio Magno, vai dizer lá que Deus, como o Criador de todas as coisas, está no princípio do mundo, e todas as coisas que, assim, todo o tempo, toda a criação. Então, todas as duas partes iniciais dos textos, você já pode bater o olho e, a partir dessa estrutura, verificando com o enunciado. As alternativas, a única que tem algo relevante em relação ao texto, é a alternativa D, que coloca lá como postulavam um princípio originário para o mundo. Então, por que isso? Os filósofos antigos, os primeiros filósofos pré-socráticos e tal, eles sempre buscavam explicar a origem das coisas. E, durante um bom tempo, a filosofia foi trabalhada como cosmologia, buscando exatamente essa explicação das coisas. A filosofia trabalhava, pelos pré-socráticos e pelos grandes filósofos, como uma vertente chamada de tentar interpretar, explicar a origem das coisas, da resposta para essa origem das coisas, a partir do mundo físico. Então, tudo baseado em fundamentação da compreensão do que originou o mundo a partir da física. Então, para o Anaximnitz, o princípio, o elemento físico originário de todas as coisas era o ar. O texto 1, vocês podem observar lá, que do ar se formava o fogo, o ar condensado formava água, e assim sucessivamente. Já na Idade Média, nós temos um preceito, onde foi um período dominado exatamente pelo pensamento da Igreja. Então, a Igreja Católica, principalmente, predominou e determinou toda a perspectiva de conhecimento desse período. Então, nada mais natural do que as explicações desse período medieval serem explicações metafísicas. Então, é uma diferença de olhar, um apresentando uma descrição a partir do princípio físico e outro de um princípio metafísico. Mas, ambos postulando uma explicação para a origem do mundo. Tem uma pequena diferença entre um texto e outro, mas a origem fundamental dos textos é buscar a explicação para a origem do mundo. Isso foi, durante um bom período da filosofia, um grande trabalho. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa D, pois postulavam o princípio originário para o mundo. Tá certo, professor. E para encerrar, então, nossa última questão, apresenta aí um enunciado e começa com o trecho do famoso O Príncipe de Maquiavel. E especificamente esse trecho, Maquiavel apresenta um vínculo entre o pensamento político e um humanismo renascentista, correto? Correto. E aí a pergunta, qual das alternativas apresentadas representa esse vínculo afirmado pelo autor? Bem, você tem que entender um pouquinho do processo. Maquiavel, então, ele foi um filósofo também político, né? E dentro dessa estrutura de compreensão, de realidade aí, que ele vai tentar traduzir, né? O fundamental para ele é a questão da razão quanto autonomia e liberdade. Então, a ação humana deve ser guiada pelo preceito da autonomia, dessa racionalidade, da sua racionalidade. Ao contrário do que existiu durante toda a Idade Média, e aí nós temos que fazer um destaque exatamente para esse período renascentista, O que aconteceu durante o período renascentista? No período renascentista, o homem passa a responder às coisas a partir da razão. Muda-se o foco. Na Idade Média, o foco de resposta para as coisas era a fé. Agora o homem passa a responder às coisas a partir da sua racionalidade, a partir de si próprio, né? O homem se torna o centro de sua própria explicação de mundo e toda a referência de existência e tudo mais, né? Então, nesse procedimento todo, o que nós temos como referência se olharmos as alternativas, né? As alternativas também observando o que o próprio texto diz, né? Que diz uma parte do texto lá que diz assim, O nosso livre-abrito, creio que se pode aceitar que a sorte destina a metade dos nossos atos, mas o livre-abrito nos permite o controle sobre a outra metade. Então, embora o Maquiavel esteja afirmando que existe um percentual de acaso nas coisas que a gente vive no nosso cotidiano, mas a outra metade cabe a nós decidirmos. Esse acaso pode estar por outras forças que não cabem a nós muitas vezes, mas nós temos metade. Então, nós somos responsáveis, muito responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, a alternativa correta nesse sentido é a alternativa C, pois afirma que a confiança na razão autônoma é como fundamento da ação humana, ou seja, a nossa capacidade de decidir sobre aquilo que nós queremos fazer. Então, essa tomada de decisão é importante para determinar o ser humano enquanto sujeito. Muito bem, professor. Então, antes da gente dar por encerrada essa nossa conversa, queria pedir para o senhor algumas dicas para os nossos alunos, para o pessoal que vai estudar para fazer o Enem esse ano, que já fez o simulado e ainda vai estudar para esse Enem. Olha, repetindo exatamente essa perspectiva, uma questão importante para o aluno poder se familiarizar com os textos clássicos, e aí vai uma indicação no portal Dia de Educação, a gente tem antologia de textos filosóficos, que tem um compilado de vários autores da filosofia, clássicos que trazem esse pensamento da filosofia política, da ética, da estética, da teoria do conhecimento, da mitologia de filosofia e outros campos do conhecimento. Então, eles ir familiarizando-se com os conceitos desses autores, com os seus textos referenciais que são importantes para poder fazer uma boa prova. E também deixar um alerta básico, como essa prova do Enem trabalha muito o aspecto da interpretação. Então, buscar se concentrar bastante na leitura detalhada da questão, ler com muita atenção o texto, os enunciados, procurar interpretar e compreender a questão, relacionar essa questão com aquilo que você já estudou durante todo o ensino médio, aquilo que os professores trabalharam com você durante o ensino médio, e analisar cuidadosamente as alternativas. Porque você pode bater o olho assim, você pode achar a alternativa, pá, é essa, mas tem que ler elas, não vai marcando assim logo de cara. Vai analisando uma por uma, vai usando o texto como referência para verificar qual dessas alternativas está em consonância com o texto, com o que está pedindo o enunciado, de fato. E, no mais, desejar uma boa sorte a todos os nossos estudantes. Tomara que tenham mesmo, né, professor? Muito obrigado pela sua presença, pelas suas explicações aos nossos alunos. E a você, querido aluno, ficam aí as dicas do professor Edson e os nossos desejos de boa sorte e boa prova. Legenda Adriana Zanotto